Gente, tá na meia hora. Eu acho que eu vou pro trabalho. Obrigadão, viu, Victor? Você foi 10 comigo hoje, lá no Parque das Rochas. É isso, Cris. Amiga pra suas coisas. Tchau, tchau, Nanda. Falou. Leon, o que dá você ficar andando com esse responsável do Bernardo? Ai, Cristiana, não torra. Tá rolando um lance madeiríssimo entre mim e Bernardo e a gente vai namorar, tá? Vai ser ótimo, né? Se no primeiro dia que vocês saem, você corre risco de vida. Ele quase até arruma a garota no buraco, assim, suspende as aulas do colégio. Imagino eu, onde é que vocês vão passar o aniversário de um mês de namoro, né? No hospital, numa cadeia, num vulcão em erupção. Quer saber? Do lado do Bernardo, eu fico bem até no inferno. Uma esmola, pelo amor de Deus. Qualquer trocado serve? Vamos embora, Cristiana. Eu queria muito te ajudar, mas é que uma esmola não vai resolver teu problema. Vai sim, vai sim. Resolve meu problema. Não, se eu te dar uma esmola hoje, amanhã você vai estar pedindo dinheiro aqui de novo. Não, olha só. Eu juro que se me der uma esmolinha agora, amanhã eu vou pedir dinheiro em outra rua. Já sei, Bernardo. O assunto é sério. Peraí. Vem comigo. Vem comigo. Vem embora. Eu não acredito. Vita. O quê? Para facilitar o teu resgate, a gente precisa saber exatamente a que distância você está da entrada desse buraco. Ai, Guimarães, estou bem longe. Não, não é isso. A gente precisa saber exatamente onde você está. Eu vou jogar uma pedra amarrada num barbante. Você pega essa pedra e tenta colocar ela na altura do seu umbigo. Você pode fazer isso? Não. Por que não? Por que não? Tudo bem. Eu estou jogando barbante e você tenta pegar, tá? E aí? Caiu perto de você, Rita? Dá para você pegar? Não, eu não estou vendo barbante nenhum. Tudo bem. Eu vou jogar de novo, tá? Dessa vez, vê se você consegue. E agora, Rita? Você consegue? Dá para você pegar? Não, eu não estou vendo pedra nenhuma. Então ela não está onde a gente pensou que ela estava. Ou então ela está tentando dificultar o resgate. Por que ela faria uma maluquice dessa? É isso que eu queria saber. Rita, minha querida, me escuta. Se você não ajudar, vai ficar muito difícil te tirar daí. Tá, tudo bem. Prefiro ficar aqui para sempre. Estava cansado de me preocupar. Peraí, peraí. Olha, eu só quero um esbolinha. Peraí. Oi, Cristiana, o que você vai fazer com esse mendigo, Cristiana? Eu vou resolver o problema dele, Nanda. Eu só quero um esbola, moça. Agora eu quero um esbola na emoção. Mexer seu coração. Eu quero um esbola. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah! 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 Tudo que a gente pede para ela fazer, ela diz que não consegue, sem dar nenhuma justificativa. E também ela passou algumas informações para nós, que logo depois nós vimos que não eram verdadeiras. Por que ela faria uma coisa dessas? Parece que ela não quer sair dessa caverna. Ah, isso é um absurdo. Seu Francisco, a menina disse várias vezes que prefere ficar lá dentro até que voltar para casa. Então, ela está com algum problema sério em casa? Não tem a ver com a briga que vocês tiveram hoje de manhã na rua? Quem é você para se intrometer nessa conversa? Eu sou o Bernardo, amigo da Rita, da Primeira Opção. Ah, então você é o irresponsável que colocou a minha filha nessa situação. Não, é que... Fica sabendo de uma coisa, seu moleque. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu vou te botar na cadeia. Na cadeia. Entendeu?